ae ae gente tá machuca, tá ligado? Feliz dia, você tá machuca, tá ligado? Senhora assim vou chamar três gatinha aqui no parro a gatinha que não tá melhor vai ser um brinde e um beijo na boca que vai se virar ao vivo quem vai subir? Hein. Ei. Ai, 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 ai. Es da al empezamento. Que saiba, que saiba, que saiba, que saiba, que saiba.